Deus Todo-Poderoso, que infundistes em São Luís Gonzaga um espírito de serviço e devoção ao próximo por vosso amor, peço-vos por sua intercessão, que me concedas a força para não desanimar e paciência para não desesperar. Neste momento de dor, ajudai-me, eu vos peço, a aliviar os meus sofrimentos, ajudai-me a obter o que tanto preciso. Peço-vos também que eu possa imitar o espírito de sacrifício de São Luís Gonzaga, bem como o desejo de viver com pureza interior todos os dias da minha existência. É o que vos pedimos, que sendo Deus viveis e reinais, para todo o sempre. Amém. Amém.